Hoje, o FBI investiga um ataque a um político. O que me ajuda, por favor! E o que não falta são suspeitos. O bem é nojento. Eu odeio a política dele. Depois do Globo Repórter. Pode mostrar os inimigos dele? Claro, eu só preciso de mais umas mil telas. FBI, na sessão Globoplay.